Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quem se aposenta este ano deve seguir a fórmula 85-95, seguindo a soma da idade com os anos de contribuição. Mulheres devem atingir 85 anos, somando os dois tempos, e homens 95 anos. Mas atenção, porque essa fórmula vai mudar no fim de dezembro. Quem explica é a repórter Gabriela Noronha. Aos 58 anos, Luz Marina conta que começou a trabalhar muito cedo. A partir dos 12 anos eu já estava fazendo alguns bicos, trabalhando esporadicamente no escritório de uma pessoa. Já sabia da tilografia. Com mais de 40 anos de tempo de serviço, Luz Marina achou que seria fácil requerer a aposentadoria. Mas não foi bem assim. Fui ao INSS e fiz o meu pedido de aposentadoria. E tive vários contratempos de empresas que eu trabalhei, que não recolheram, fizeram recolhimento para o INSS. De contrato com o organismo internacional, que a gente não tem a carteira assinada. Ela buscou a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. E acabou descobrindo também que havia atingido as condições de se aposentar por tempo de contribuição pelo INSS com a fórmula 8595. Pela regra atual da fórmula 8595, a soma entre a idade e o tempo de contribuição, no caso das mulheres, deve ser de pelo menos 85 anos. E no caso dos homens, de 95 anos, para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito à aposentadoria com benefício integral. O advogado em direito previdenciário explica que homens e mulheres que tenham atingido o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para eles e 30 para elas, também podem se aposentar sem atingir essa pontuação 8595. Mas, nesse caso, o valor da aposentadoria é reduzido pelo fator previdenciário. Quanto menor for a idade, maior será a expectativa de sobrevida e, logo, maior será a incidência do fator previdenciário. Isso pode reduzir a aposentadoria em mais de 50%. Segundo o advogado, os segurados devem ficar atentos e conferir se já completaram a pontuação exigida para conseguir o benefício pelo cálculo mais vantajoso. Além disso, a partir do ano que vem, a fórmula vai mudar. A regra 8595 será alterada a partir de 31 de dezembro, o que significa que o trabalhador terá de esperar um pouco mais para ter aposentadoria integral. No último dia de 2018, as somas necessárias de idade e tempo de serviço passarão 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Isso ocorre porque a lei que instituiu a fórmula prevê elevação a cada dois anos, indo até 90 a 100 a partir de 31 de dezembro de 2026. Se você tem condição de esperar um pouco mais e aí contribuir um pouco de tempo a mais ou deixar para prorrogar, de repente, seis meses, um ano, dois anos a sua aposentadoria, completando essa fórmula 8595, nesse ano de 2018, ou então a partir do ano que vem, 8696, você pode ter um aumento substancial na sua aposentadoria. A aposentadoria para mim significa, sim, uma etapa nova de vida. Não que eu vá parar de trabalhar definitivamente, não é esse o meu projeto, mas, assim, talvez trabalhar por conta própria, mudar de Brasília, ir para uma cidade doutorânea, talvez até sair do Brasil. O trabalhador pode requerer o benefício pela internet na página do INSS ou pelo telefone 135. O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social aprovou hoje o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública. O plano reúne todos os órgãos e instituições de segurança em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E tem como meta principal reduzir os homicídios em 3,5% até o segundo ano de implantação do plano. Em primeiro lugar, reunindo todos. Se o crime organizado hoje é nacional e mesmo internacional, nós até aqui não tínhamos reunidos. Dentro do mesmo plano e dentro da lei, porque não é apenas fazer um plano ou ter uma política, mas é lei, nós teremos, em primeiro lugar, a participação de todas as polícias, da União, do Estado, do Município, do Judiciário, do Ministério Público, das Secretarias de Segurança, das Guardas Municipais. Então, todos juntos para combater o crime. Em segundo lugar, nós teremos recursos para fazer isso, através das loterias que vão poder possibilitar melhor investimento em termos de carro, em termos de colete, em termos de preparo, de capacitação, de estruturação das polícias. Em terceiro lugar, nós vamos entregar a inteligência, porque nós precisamos de uma repressão qualificada que vem através da inteligência. Quarto e último, nós temos toda uma pauta de mudança legislativa de leis que possibilita o combate mais eficaz, mais rápido e, sobretudo, com mais resultados do crime organizado ao propor ao Congresso Nacional. O plano terá duração de 10 anos, mas será revisto anualmente pelo Conselho Nacional de Segurança Pública e passará por uma avaliação do Congresso Nacional a cada dois anos. Mais de 2 milhões de estudantes já acessaram o cartão de confirmação da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. O número representa 36% do total de inscritos, que passa de 5,513,000 estudantes. O documento foi liberado na manhã de hoje. Ciciane vai fazer o Enem pela segunda vez. Está ansiosa como todos e não quer ser surpreendida por nenhum problema. A estudante mora há pouco tempo em Brasília e, por isso, prefere checar tudo antes para não perder a prova. Eu fico muito ansiosa, mas acho que acessando um local de prova vai ser uma coisa que vai tirar menos uma expectativa. Eu pego o cartão e depois eu faço reconhecimento, dou uma pesquisada para ver direitinho. Ciciane é um dos 5,5 milhões de inscritos no Enem, que já podem checar o local das provas na página do Inep. Esta professora de cursinho dá uma dica para os estudantes que já acessaram o cartão. Vai tentar relaxar, controlar as emoções, tentar exercitar esse lado mais pleno e calmo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é o nosso principal aliado na hora da prova, mas também pode ser um dos nossos principais obstáculos, porque a plenitude sob pressão, ela vai influenciar no nosso resultado. Então, o nervosismo influencia negativamente e a calmaria, você está calmo, tem uma respiração controlada, uma emoção controlada também ajuda você a ter um resultado positivo. Então, procurar relaxar, se distrair, fazer um hobby, um lazer é bom. Além do local, o documento informa ainda o número de inscrição, as datas e os horários do exame, a opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos e os recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados durante a inscrição e aprovados após análise dos laudos. O INEP lembra que não é preciso levar o cartão nos dias das provas. E a exemplo da estudante Ciciane, é recomendável que todos se informem sobre o local exato do exame. É muito importante que os participantes de cada local do Brasil, que ele possa se deslocar com tranquilidade, que ele possa, se possível, na véspera, ir até o local para reconhecer qual a melhor forma de acesso para entrar, para que não tenha atraso. O primeiro domingo de provas, 4 de novembro, vai coincidir com o início do horário de verão. O Brasil tem quatro fusos horários, portanto, todos, onde quer que estejam, devem converter o horário local para o horário de Brasília, que vai valer como referência. Lembrando que os portões sempre abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. Nós não queremos ver ninguém aí, naquele último momento, perdendo o exame que se preparou durante todo o ano, durante toda uma vida de escolaridade da educação básica, perdendo a prova por causa de questão de horário. E uma última informação. O Ministério do Trabalho acabou de divulgar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. De acordo com o relatório, em setembro, o Brasil registrou o saldo positivo na geração de empregos. Foram 137 mil e 300 novos postos de trabalho. Um acréscimo de 0,36% em relação ao mês anterior. O saldo de janeiro a setembro teve um acréscimo de 719 mil e 89 vagas. Um crescimento de 1,9%. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR.